Vamos comer, na harmonia, tá? Tá. Todo mundo sem cutucar ninguém. Renata, gente, eu já coloquei pro outro carro. Se eu ver que ela tá de bico, ela já vai pra casa, vai jantar em casa. Porque hoje eu só quero tranquilidade, tá? Tô um pouco baqueada, então não abusa aí não da minha virose, não. Tudo bem. Bora, bora, bora. Alguém pega essa bateria pra mim, por favor, com o fio. Cadê ela, hein? Tá lá. Ih, nem do carro desceu. Deixa eu botar lá ela pra ir. Tem jeito não, Renata. Se vê, eu dando pra apresentar alguém. Tem jeito pra tu não, né? Tem jeito não, né, mulher? Ó, presta atenção. Você vai pra casa agora. Pra você aprender que todo mundo tem seu momento. É o aniversário de Camilinha. Eu tô vendo nada mesmo. Você tava de bico lá embaixo. Eu tô muito triste com você. Muito triste. Mas passa uma semana tão bem, rapaz. Você me prometeu que nunca mais ia fazer isso. Mas mamãe não pode mais aceitar que você se comporta desse jeito quando eu der apresentar alguém. Tá certo? Eu lhe amo, mas você vai ter que ir pra casa. Vai ser a punição que você vai... Eu vou, mamãe. Eu tô com raiva não. Viu? Ela chega lá, ela vai ficar... E se eu souber que me esculhambou quando chegar em casa, eu vou mandar gravar, viu? Não, não é aqui não. Ela vai pra Francisca. Tá. Viu? Só, só basta eu sonhar que a senhora me esculhambou quando chegar e quando chegar em casa não resolve. Dá uma dor? Dá. Mas se eu deixar, ela vai piorar. Era pra ser paz. Ela vai começar com um B.O. Vai comigo, ó. Ela, Raia, pediu igual o meu. Aí ela pediu pro moço. Aí beleza, tava chegando. Aí chegou o meu primeiro e o que foi pedido igual ao mesmo tempo. Aí pronto, aí chegou o meu e o de surfista. Aí quando chegou o meu, aí ela chegou questionando pra mim. Perguntou, Camila, esse não é o meu? Não, eu fiz. Não é, Raia. Aí ela fez. É o meu esse daí, porque o seu. Você pediu com molho de quatro queijos. Eu disse, moço. Aí eu olhei pro moço e perguntei pro garçom e fiz. Moço, eu pedi com quatro queijos ou sem quatro queijos? Aí ele, sem. Aí eu, ok, obrigada. Aí eu pedi obrigada a ela. O filho ficou calado. Eu pedi obrigada a mim não. Eu fiz. Só obrigada ao homem. E mesmo assim, você não pediu obrigada a mim não. Eu perguntei a ela, porque quando ela tinha pedido a surfista, eu pensei que ela tinha pedido o, porque ela que pede esse prato, eu pensei que ela tinha pedido um queijo em cima da área da carne. Aí eu peguei e falei, tu pediu com queijo. Uma guerra pelo queijo sem o queijo. Você ficou duvidão. Você vai entender quem é a briguetinha, a Barbie, a briguetinha. Você não tá vendo nós babado. Aqui é tudo brinco. Brinco com ela. Quem foi te chamando o assunto? Vê terceiro. Vê uma câmera que vai aparecer. Mas não vai aparecer não. Acabou. Cada um com o seu macarrão, outros esperando ainda o macarrão. Eu aqui terminando o meu, ele já terminou o dele. A gente tá esperando o dela. Esse aqui já terminou o dele. Isso aqui dentro vai encher. Chega de forma, já vai brigando pra comer. Já comi o meu, quero o outro. Moço, outro. Moço, outro. Isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo que o farsa diz o quê? Tuca! É de que essa, hein? Olha, porque tu não pega esse presunto de parma enquanto tu faz outro macarrão. Oi? Porque tu não pega uma pizzazinha de presunto. É pra ser um pedaço de presunto? Não, não, não. Eu quero outro macarrão lá. Porque esse aqui não deu pra dar pra um prato com 10. Vai dar pra mim, eu vou com o macarrão. Não, vai ser pra mim vir outro pra agora. Porque eu quero outro desse. Só o macarrão. Igual o prato. Só o macarrão. Isso. Alguém vê eles assim, nem imagina o quanto eles dão trabalho, o quanto eles brigam, o quanto eles quase se comem dentro de casa, o quanto eles mastigam. Obrigado, senhor. Ixa! Quem foi? Eu tô podre. Até aí, Daninha, ao mesmo tempo. Que mentira. Não é bonito não, tá? Nem foi eu, meu amor. Não é bonito não, Daninha. Deixa eu tomar. Tá aí nas ondinhas de teto, já sabe como é, né? Não, ele fez na minha cara, perdendo a dele, hein? Me tira! É melhor do LED. Não ligue. Ai, do seu LED. Bora pra dentro, gente. Tirar as fardas. Bora tomar um banho. Olha só as peças. Minha mão pergunta é ter paciência. Vai falar que não pode levar? Vou levar, não. Não, não esqueça que você queria ouvir. Zumilde. Bom dia. Oxe, quem chamou? Bom dia. Eu te vi. Não, truque. Truque. Então, eu te vi agitando. É, você quer não fazer, né? Vou ali perturbar o juiz dela um pouquinho, né? A gente foi mais cedo, só que não tava. A gente foi mais cedo. Mais sete horas? Três horas. Ah, não é tão cedo, né? Foi barrado, foi? Foi barrado. Graças a Deus. Era convidado de Camilinha? Não, eu falei pra ele ter que liberado. Eu falei que não tem ninguém pra convidar de Camilinha aqui. Olha, era pra ter barrado agora de novo. Mas agora eu falei de você. Tô brincando, mas é sério. Então você tá que tá melhor? Tô ótima. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenho que ficar bobo, porque senão meus filhos mudam na minha cabeça. Infelizmente não tenho tempo. Infelizmente não. Felizmente Deus me abençoou muito. Já estou ótima e perfeita. Como eu não estava de dia. Graças a Deus. Tira na roupinha da escola, só um banheiro. Porque tão bagunçando tudo, é. E o do meio, viu? Mas isso aí, olha, um babado forte. É o quê? Eu já não mando mais. Então aí você faz o dia que você quiser. Uma casa é dela, ela vai no banheiro que ela quiser. Mas vocês ainda, né? Vão, que você quer pra ir. Zerinho, um. Primeiro. Do meio, viu? Tira na farda, vai pra farda. Tira a farda. Agora que eu estou sem paciência. Zerinho, um. Agora é quieto. Agora é quieto, eu sei. Ganhei. Última. Ai, tem sua ficha. Não, ele vai tomar banho. Cadê sua? Eu vou lá, vou lá, vou tomar banho. Quer dizer, vou lá na casa da minha namorada também. É, vamos. Vai, né? Vou. Só estou esperando, só meu Uber particular chegar. Oi? Chegou. Tchau, gente. Chegou não. Não quero ir. Tô engraçado. Eu tô engraçado. Vai tirar a f... Chegou mais presentes. Eita, o povo não entende, né? Não é pra estipar com ninguém, o povo vai e manda pra estipar, né? Não, mulher. Mas eu gostei disso aqui, olha aqui. Meu Deus do céu. Isso aqui é o quê, gente? Casa de Ita Luz Santos. Para Raida. E para Cleidão. É. Eita. Mentira. Tenho certeza, ela hoje é rir. Vê. Deixa eu ver. Ai, Cleidão, vocês são as melhores. Enxergar a raiz. Eu tô chocada. Eu não ganhei esses presentinhos, não. Tô vendo o fresco aí, já tá me dando presente. Passada. É longe... Ita, Lu. Bicha, ela crê tu, não. Ita, Lu. Isso que eu tô imaginando mesmo? É isso. Vocês perderam a... Realmente, né? Ainda vai lá no xerri. Dá esse negócio pra me apoiar aqui, esse negócio de vidro. Vamos fazer um tripé. E tem uma cartinha. Bande, a Rairo, você tem mimo também. Amamos você sempre que puder. Passa lá pelo grupo, o capo, tudo bem. Tá ligado, o capo? O capo só vai muito ela, né? Ai, eu morrei, gente. Isso aqui foi... Você pediu o Xen'Golo. Ele tá louçando, acho que tu fez pedido. Não. Então, Xen'Golo, né? Capinha, que lindo. É uma com... Eu, Dani e Cleiton. Dani e Cleiton. Ai, eu amei, gente. Passada. Eu e Cleiton. Passada. Uma cartinha. Obrigado a vocês, a gente. Ó, não deixa eu entrar, gente. Pede, por favor. Pede, por favor, pra entrar. Por favor. Surfistinha. Surfistinha. Tá, mas de pensar, tem que ser. Seja bem-vindo. Bem. E nem é isso, hein? O quê? Tirei a farda já, ó. Naquele pique. Igual para a noite de pijama. Bora comer pizza. Já comeu agora, Surfistinha. Tem mais ali. Tem que comer tudo. Isso, gente, não dá. Não vou aguentar uma semana, não. Aqui não, viu? Quer mandar embora? Quer mandar embora? Repentoso, né? Quer mandar embora? E aí, então, com o suave. Vai ter aqui também. Vai, se bora. Depois não vem ligando assim. Por favor, volta pra casa, tô saudável. Como é? Quê? Quê? Toda saída com a esposa, assim, ó. Ai, tô com saudade, esse menino. Não, mas já passou. Ah, tão bonito.